E no Além do Fato de hoje, o Osmo Tavares fala sobre os ciclos das cheias que atingem os rios e as barragens do Piauí. Como as secas, as enchentes também são fenômenos cíclicos no Nordeste. As cheias se repetem a cada 10 anos aproximadamente. Anote aí os anos das últimas grandes enchentes vividas pelo Piauí. Por esse calendário das cheias periódicas, desde o ano passado, existe a possibilidade de uma nova enchente no Estado. Mas ela ainda não foi confirmada pelos meteorologistas. No entanto, as chuvas caem com muita intensidade em várias regiões do Piauí. A elevação do nível dos rios já provocou alagamento em alguns municípios. Muitos açudes estão sangrando em sua capacidade máxima. E estamos apenas na metade de março. Até maio, muita água ainda vai rolar por baixo e por cima da ponte.